Oi gente, bom dia, tudo perto de vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, nunca mais eu tenho gravado pra vocês, mas como tá acontecendo coisas novas aqui, eu tô pretendo mostrar um pouco pra vocês, viu? Tô limpando a casa aqui, e os alunos saem na área de serviço ali, eu vou mostrar um pouco pra vocês, viu? Tá acontecendo uma reforma aqui, aí, como não é a mesma coisa que eu tava mostrando todo dia, né? Coisas novas, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como vocês estão vendo que tá tudo desarrumado, porque eu tô passando pano aqui ainda, não sei agora. Aqui a sala também, se eu quero entrar pra mim, que eu vou já limpar aqui. Aqui eu já limpei, eu vou mostrar a área de serviço aqui pra vocês, que ele tá fazendo, meu marido. Aqui ó. Aqui ó, ele tá fazendo, primeiro alicerce aqui, ó. Começou a estar com uns três dias. Tá a maior bagunça aqui, meu marido tá fazendo aqui, é a área de serviço pra mim. Tá fazendo essa coluna ali, ó. É isso. Aí, cada dia eu vou mostrando pra vocês, né? Até ele terminar. Aqui eu já limpei, eu já arrumar essas coisas. E aí vocês estão vendo, tá vendo? Vou mostrar pra vocês a pia que eu comprei também. A cerâmica pode tá ali, onde tá a pia que tá feia, que só... Aqui no quartinho. Aqui no quartinho, já tem dedo, é só bem arrumadinho, tá bagunçado. Vou tirar essas colas pra lavar. Tá aqui a pia que eu comprei. Aqui é a cerâmica, ó. E argamassa. As coisas tudo aqui, ó. Vou colocar lá na pia, né, aqui, ó. Fica muito bom embaixo, ó. Fica muito bom embaixo, né, na pia, ó. Tá aí. Aqui é a cerâmica. Larga a massa aqui. E aqui eu acho que é o rejunto, né? Acho que é o tomada que ele vai botar aqui no quartinho. E é isso, né, gente? Quando ele for botar a cerâmica lá na cozinha, ele vai... Tá fazendo na área de serviço, aí vai botar outra pia lá da cozinha. Na área de serviço, que é a véia. Essa aqui vai ser pra cozinha. Vai botar a cerâmica. E essa pia, que aquela não tá prestando. Além de ser pequena, tá quebrada, viu, gente? Aí eu gravo mais pra vocês. O que der certo hoje, eu gravo pra vocês, viu? Eu vou limpar aqui a casa. Não tem quem fique segurando, sei lá, pra mostrar, mas... O que der certo, eu prometo que eu mostro, viu? Daqui a pouco eu volto. E, gente, tem uma venta ali, ó. Vocês estão vendo? É um poeiriço. Agora ninguém vê nada limpo mais. O sol nem tá muito quente, mas é um poeiriço, viu? Enorme aqui. Tudo sujo aqui. Tá aqui o cimento, aqui. Eles vão andar comprar já. Você comprou cinco sacos e tá usando, né? Aí eu mostro... Depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou limpar aqui a sala. Se vocês compram, vamos lá. Vem aqui, agora que é o rádio ali. O povo tá escutando a rádio, viu? O povo tá escutando a rádio ali. Eu já tô indo pra uma sala aqui, terminando. Escadeira ali. Limpar aquele pedacinho aí. Botar a escadeira pra cá. Aqui eu já limpei. Eu já limpei aqui, ó. Ali no quarto eu já limpei. O sofá tá arrumado. Daqui a pouco eu vou arrumar as coisas, né, gente? E é isso. Daqui a pouco eu volto pra vocês, né? E aí, gente, eu já terminei de limpar a sala. Como vocês estão vendo, bem limpinho. O piso é feio, mas o que importa é tá limpo, né? Tanta casa que o piso é serão, porque é pobre e sujo. Tá tudo bem limpinho aqui, arrumado. Aqui eu vou empurrar o pente também. Falta só a cozinha ali, onde tem o fogão. Ali, ó, e tudo bem limpinho. Ali, volta a ferreneira de serviço é a garagem também do carro, uma parte aqui. Então eu mostro o melhor pra vocês. Aí tem muito tempo pra mostrar que agora que ele tá começando, né? É isso. Eu vou limpar agora com o zinho. Agora eu vou limpar com o zinho. Tá tudo organizado, né? Aqui é cama, aí tá arrumado. Aqui é ali a rede que eu me deito nela, aí. Tá limpo aqui, né? Como vocês estão vendo. Tudo limpo aqui, organizado, né? Aqui também, mesa. Aqui é a sala, tudo organizado aqui, ó. Aqui o rato aqui, ó. É só passando também aqui, só no rato aqui. É isso aí, eu ando limpando. Ó. 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 Olha, como vocês estão vendo aqui, está tudo organizado, não é? Aqui também está organizado, aqui é a oferta do produto que eu passo nas coisas. É isso né gente, vou limpar a cozinha ali, almoço já fiz também daqui a pouco, vou mostrar se eu fiz cedo o almoço hoje para limpar a casa. Ó, está aqui gente, já terminei de limpar a cozinha, vou só lavar aquela loucazinha ali ó, olha aqui gente, não está cheio aí, mas aqui uns dias vou mandar arrumar isso aqui né, vocês verem o antes e aí eu mostro depois a vocês como a diferença é grande. Sabe por quem mora muito ali? Aqui não mora bem limpinho. Vamos lavar essa loucacinha, já terminei de limpar aqui a cozinha, aqui vocês estão vendo né? Aqui o macarrão que eu já fiz para o almoço, faz tempo que eu fiz o almoço, vou soltar a molha, aqui o arroz. Aqui é um pouquinho de leite, aqui foi o almoço que eu torrei para o meu merendim, nem merendu, que eu já tenho comido outra coisa, tem as bananas, velhado não hein? O francisco e o irmão deus também. Tem um pouquinho que sobrou de ontem aqui um pouquinho, eu vou só fritar mais um pouquinho para a gente almoçar né? Aqui o arroz, o macarrão, é isso. O feijão está ali fora na panela de pressão. Vamos botar a cerâmica, a gente vai ver que não vai ficar bonito né gente? E a outra pizza, daí além que está quebrada é pequena. Então é isso, aqui é os pães que eu tirei do bojão, do fogão, para lavar amanhã. Amanhã eu vou lavar minhas roupas, pois é isso. Depois eu vou... Olha aqui gente, está o vento ambiental, poeiriço. Não vem vendo nada limpo mais viu gente? Ternei aqui de limpar o vento. E aqui está tudo limpo né? Agora os teres só vou dar uma organizada com o terneço. Essa área de serviço ali, esses trabalhos ali, não tem quem aguenta. É uma bagunça medonha. Tem hora que o vento para, tem hora que começa a secar. A venta não é medonha aqui viu? Aí, eu já fiz também vento muito nessa época, é um poeiriço. Ninguém vê nada limpo. Não dá para aguentar não viu? Vem pensar o vento aqui, já está cheio de poeira. O pericrote está bem bonitinho aqui. Ele estava feio que saiu, mas ajeitou ele, mudou. E é isso né viu? Os bezerrinhos ali, a mãe deles estão tudo para o mato para comer. Passando para comer por aí. No meio está difícil né? Tudo seco já. E é isso né? Vamos lavar aquelas louças aqui. Daqui a pouco nós vamos almoçar que se consegue um pedaço né? É beleza. Vamos lavar as louças assim agora aqui, viu gente? Daqui a pouco eu vi. Essa bagunça está grande. O vento está roubando tudo aqui. Aqui ó. Já está fazendo a parede aqui. Daqui dessa parede para lá, essa é a garagem do carro já. Isso ali é que é restaurada por serviço. Já começou o camping da parede aqui né? Aí aqui é onde vai ser a garagem do carro né? Aí para lá é que vai ser o aro de serviço. Fogãozinho eu vou derrubar, fazer mais para ali perto da coluna. Botar aquela pia lá de dentro aí e botar a nova lá dentro né? Eu mostrei para vocês já. Aí já comprei outro trincão ali ó. Olha aí que eu vou mostrar para vocês. Tanto aí para cá eu vou fazer tipo uma parapeta. Um murinho mais baixo. Aí esse fogão aqui eu vou botar perto aqui dessa coluna aqui. Tirando aí. Olha a barra dessa pedra. Os outros pintinhos que ele encontrou ó. Aqueles já estão tudo grandes. Tem outros aqui também ó. Tem outros aqui também ó. Fichou. Só vou colocar aqui. Olha só que ali. Olha só. Olha só que ali. Eu acho que estão tudo ali. Estão bem grandes já. Olha aqui. Eles estão grandes, ó. Aival comprou mais aqueles ali que eu mostrei a vocês. Ótimo, eles estão grandes aqui, ó. Tem muito, viu, gente? Vem, ó. Primeiro já. Comer fica caindo uns poucos aí, mas parece que não tem mais não. Porque eles comem mais, aí mais tarde vai rolar e bota de novo. Comer. Aí. E é isso, né? Agora eu já almocei, mas não mostrei pra vocês, não. O povo também não gosta, que mostre, né? O outro não vai me deitar. Os outros estão tudo fartos aí, ó. Eu amei eles, né? Liga. Os outros estão ali. É de raça esses outros aqui. Eu vou tomar bem e deitar um pedaço, mas todos... Vai arrumar pra vocês. Oi, gente. Já coloquei um cafezinho aqui no fogo, né? Pra fazer, pra nós tomar. Daqui a pouco nós vamos se arrumar pra ir lá pra mãe. Gente, Bruna tá aqui se escondendo do vídeo, viu, gente? Não. Não, um galo campino ali, gente. É longe da... Tá dando pra ver aqui. Deixa eu aproximar a câmera. É, eu aproximei. Lúcio tá aí, Lúcio. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Tá ali no chão. Dois. Ah, agora só tem um. Tá aí, Bruna aí, ó. Sentada, esperando o café. Não, não é café. Eu gosto. A tarde tá meia... O sol tá meio frio, mas o clima tá quente. O sol tá escondido, mas tá... A meio dia o vento só vai faltar levar o pulpo, viu, gente? Aqui tá uma poeiriça, uma ventania. Um tempinho como é que tá a tarde aqui de nós, como é que tá. Hoje eu vou gravar algumas coisas de tarde que nunca mais eu tenho gravado, né? Não é possível que vocês não gostem. Nunca mais eu gravei nada pra gravar. Vocês deixam o like aí, viu? Se inscrevam no canal. Compartilhem. Ativem o sininho pra não perder nem uma tarde dessa aí da gente, viu? Vocês que estão chegando agora, se inscrevam, viu? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Dilma Moreno de Oliveira. É Dilma do canal, é Dilma e Bruna. Tá aqui ela. Quis me gravar agora, dê oi pro vídeo. Já fez eu, eu vou colocar o café dentro e coar aqui. Tá aqui o coador. Depois eu não falo mesmo, eu não gosto de cafeteira, não. Vai pra ali, pra aquele lado, mas não. Eu gosto de cafeteira, se você gostar, você já tem que comprar bom, né? Eu não gosto de você, eu acho que o quadro é um paninho que fica com sabor diferente. Né, gente? Pra se lembrar da... Poxa, você mudou? É pra se lembrar do quê? Dos tempos antigos, que eu toava assim. Agora, defesa o topo pra café assim. É mais na cafeteira. Mas eu gosto mais assim. Mas agora eu mandei mais a leucão, porque esse aqui não tá muito bom. Vai passar uma porra do café. Vou colocar a suca. E aqui caiu muita suca. É duas garrafas. As duas garrafas. A grande e a pequena. Sugem do gozo aqui, ó. Viu, viu. Eu gosto que a pele tá amargada. Tá, 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 ficou bom. A gente tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Nem velho, já tá. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente nunca mais tinha gravado porque o filho de tia comprou um celular pra ele, aí o celular que era dele ia vir pra tia, aí tia tava esperando ele dar o celular, só como já fazia muito tempo que a gente não tava gravando nada pra vocês, aí não deu o celular a tia Dima ainda, aí como já fazia tempo que a gente tava gravando pra vocês, ela decidiu gravar, iniciamos o vídeo. Olha a pincheja dela, como é o nome dessa pincheja, tia? Chega, 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 não é isso que ela tem, mas ela já não é, não. Eu já deve tá dizendo, deixe-me em paz. Vamos lá, já tô só assim, assim, já me enfeitar pra gravar pra mãe. Pronto, gente, já tô saindo aqui no portão, vou lá pra mãe. Olha, eu já vou gravar uma curva pra vocês. Chega lá, viu? Nunca mais eu tenho mostrado mãe, né, a casa dela. Chega lá, mostro. A rei Bruna aqui, ó, me encontrar pra nós ir lá pra mãe. Mostra não, rapaz. Eu sou chique, gente, vocês sabem disso, não? Que é a fazenda de Francisco aqui, ó. Que é a fazenda de meu irmão aqui, ó. Mostra ele aqui, Pia. Peraí. Dá oi pro vídeo. Francisco aqui, ó, namorando pelo lado. Tô mostrando o encontro aqui, galera. Tô mostrando que a mulher tá fazendo a janta ali. Ela tá atrás do senhor. Ah, me dei mal, a mulher tá aqui. Ai, a louça tá só na expectativa. E aí, Edinho? E aí? Qual é a boa? Por enquanto, só o que já tem mesmo. Meu esposo? Botar água pras vacas. É, agora eu vou lá na minha mãe, né, gente? Peraí, deixa eu desaproximar. É assim? Sim. Vamos cuidando, né? Na vida. Olha o jumentinho, o jumentinho ali. Olha a decoração da rua, gente. O jumento. O jumentinho aí, se divertindo aí. Oi. 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 O que é essa parada no meio da rua? Olha aqui, gente. O jumentinho aqui, bem maçante. Não, tá perto dessa. Nós vamos nessa caminhada aqui, é toda tarde. É difícil um dia pra nós não ter essa caminhada lá pra mãe, né? É rotina. É, é rotina. Aqui é uma coisa que a pessoa faz todo dia, já vira rotina. Mas até que às vezes dá uma preguiça de eu ir no volante. É, a gente passa tarde assistindo. Passa tarde assistindo, saraqueles. Ai não, saraqueles é mais de noite. Olha, gente, o tempo. Olha como é que tá aqui. Tá aqui, gente. Tá muito seco, né? Tá gostei. Tá ventando, gente. É, vó, gente. É, vó, gente. Ela perguntando, nós vamos pra onde? Ela não sabe que é pra lá, não, é? Aquela dali, ó. Cadê essa aqui? Chegamos, gente, aqui em vó. Tá bem limpinho. Tá bem limpinho, gente. Tá bem limpinho, gente. Tá me entrando. Cadê vó? Olha! Olha aí, gente, a fartura. A fartura de banana aqui. Não deu oi naquela hora, deu oi pro povo. Agora que o povo vira a senhora andando de moto, que a senhora é chique. Boa tarde, tudo bom? Aqui, ó. Aqui, nós temos um dindim aqui, gente. Chupar um dindimzinho mais noz aqui. Tem dindim e tem geladinho também. E uns cubinhos de gelo. Vou até pegar um pra tirar o estresse, pra ir com meu marido. Eu mexo com muita coisa. Eu remonto roupa na minha máquina, singe. Não é energia, não. É no pedal mesmo. É daquela que fica fazendo assim, ó. Eu faço dindim, eu... Vendo aquelas bananas também. Eu vendo geladinho, eu vendo bananas. Pra ganhar um dinheirinho, pra aumentar o ganho do aposento. Porque só o aposento de mês em mês, fica meio difícil, né? Aí é de um canto, do outro que eu vendo as coisas. Dá pra mandar eu ir comprando um quilo de frango, um pacote de bolacha. Quando acaba a mistura. Vó também vende água mineral. Sim, vende água mineral daquelas... Mostra aí a caixa. A nossa caixa. É a máquina de costura. Ó, a máquina de costura aqui, gente. Chique toda. Tá aqui a máquina de costura, porque tá com besta. E a água que eu vendo é dessas... Dessas caixas aqui, ó. Que é mineral, gente. É a mesma coisa. É melhor do que essa outra. Sim. Olha a bolinha dela, gente. Coisa linda, Jesus. Olha, gente, o terreiro de vó aqui, limpinho, não se amostra. Ela tá ali apanhando aquela roupinha. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Não tá mais gravado. Eu resolvi gravar, mas... Quem não for inscrito, se inscreva, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha. Ative o sininho pra não perder nem o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.